Pedi em primeiro lugar para o Elton Carvalho, que ontem usei uns termos que não é legal, né, não cabem para você, então estava nervoso e não deveria ter falado aquilo em hipótese alguma, né, no ar. Posso até discordar de algumas linhas editoriais, da forma como às vezes as informações vêm, mas isso não me dá o direito de falar o que eu falei. Até porque eu tenho muito respeito a você, a gente tem uma história também juntos e já emendo também as minhas desculpas aqui ao Gabriel Fronzi, que é meu amigo de longa data, aqui nesse microfone construímos muitas histórias, também independente de linha editorial, de comentário ou não, não me dá o direito de usar e tentar afetá-lo com o comentário que eu fiz ontem.